Música Oi turma, oi gente carioca, gente de todo o Brasil e do mundo inteiro Eu sou o professor André Amaral e essa é mais uma parceria do programa Gente Carioca Está entrando um novo Gente Carioca da Semana, sempre às quintas-feiras, à meia-noite do canal 14 Anete Esse é meu rio, esse é meu rio, de Martim da Vila, Paulo da Viola Esse é meu rio, das mulheres bonitas, do chope gelado, mas que bota fogo e fláfluo pra mim Cira Moragem, para a gente carioca, levando até você o melhor do Rio O Cristo Redentão, sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar O Cristo Redentão, sempre vou louvar, nos protege lá de cima em qualquer lugar Boa noite, boa tarde minha gente, Gente Carioca no ar, sempre às quintas-feiras, à meia-noite Que Neila Torraca e Gilberto Mamoroz se restabeleçam o mais rápido possível É o nosso desejo do nosso programa E a perda, falaremos no final Pois é gente, Gente Carioca está realmente no ar, com cheio de novidades, estresse, sucessos E a Semana da Chanchada Brasileira, só se falou no cinema nacional do passado Dessas glórias do cinema brasileiro, Ronaldo Golias, Grande Otelo, Oscarito, Norma Bengel Pois é, por falar em Oscarito e Norma Bengel, a nossa produção esteve lá Cida Moraes esteve diretamente desse grande festival de chanjada Marcelo Lafitte na cabeça do lado, é o homem de cinema É isso aí, Cida Moraes é com você Cida Moraes, para o Gente Carioca, claro, a gente vai onde o Rio acontece E hoje o Rio acontece aqui, ah, no centro do Rio, Placas, Lapa Centro, Tijuca, enfim, onde você quiser a gente chega lá Hoje a gente vai brindar com vocês, noites de chanchadas É isso aí, gente Caixa Cultural, apresenta Noites de chanjada O melhor do cinema popular brasileiro Desde o 6 ao 18 de novembro Filmes para toda a família Oba, oba, oba Não podemos deixar de... Não é? Ah, bem, oh boy Vamos lá Um, dois, vem para a chanjada Você também, vem Bravo, bravo Essa é a vida que eu pedi a Deus Esses filmes saíram já da televisão Da grade da televisão E entrou majoritariamente o filme norte-americano Então quando esse papo com o Manga Eu falei, Manga, eu vou propor a Caixa Econômica Para a gente fazer uma amostra de filmes de chanjada Que vai, na verdade, ao mesmo tempo que você resgata um pouco Esses filmes, a memória desses filmes Você entende um pouquinho o país Quer dizer, como é que esse país é formado Agradeço a presença de vocês Para prestigiar o nosso cinema Isso daqui não é uma chanjada É cult agora É muito chique Então, a senhora fez o quê? Fiz um filme cult Então, eu queria agradecer a presença de vocês Espero que vocês gostem Eu sei que estou falando Porque você vai agradecer a todos esses filmes Para todos vocês Para todos vocês Mães, meus filhos Meus filhos Mães, meus filhos Mães, meus filhos Mães, meus filhos Mãe bebe, l'unique, la magnifique, la sublime... que représente la douce França. Onde a palavra amor faz a gente picar, picar com você Moreno, gostoso, brasileiro Norma Benckham, uma pessoa carismática Que aliás tem muita coisa para contar E a gente vai ter, teria que ter vários programas para contar um pouquinho do que ela já fez Porque já fez muita coisa, né Norma? Já atuou, já dirigiu, já fez, sai de baixo, já produziu Norma, vamos começar a contar, década de 50 Conta um pouquinho para a gente o que você andou fazendo naquela época Naquela época, década de 50, eu trabalhava no Carlos Machado Foi quando o Manga me viu e me chamou para fazer a Brigitte Bardot E aí eu ia ver e Deus criou a mulher todo dia Acabou que quando a gente filmou eu fiquei imitando o Manga Entendeu? Eu trabalhava no Machado Eu trabalhei muito, eu trabalhava de dia no cinema De noite no Machado, eu dormia 3 horas por noite Entendeu? Norma, naquela época você pensou ou achava que tinha muita censura em relação à chanchada, né? É Que tinha censura? É No Manga? É Não, não A censura começou em 62, né? Nos cafajestes Ah, exatamente É Tinha censura barra pesada É Censura no teatro Eu fiz a Cordelia Brasil, foi censurado Tudo Porque eu fiz muito teatro também, né? Quantos filmes você já fez? Ah Um monte Eu acho que mais de 50 Entre o Brasil, Itália, França, né? Hoje, Norma, se você fosse dar um conselho para alguém que inicia a carreira de ator O que você diria para esse ator ou essa atriz? Estude Seja firme E usa a emoção, mas é melhor a cabeça Que você tem que decorar Não adianta ficar inventando e improvisando Não se improvisa Se decora e se faz Com certeza Norma, muito obrigada Você quer deixar algum recado para Claro, os teus fãs? Ah, eu quero deixar um recado Que eu agradeço serem meus fãs Muito obrigada Muito obrigada a você E a todos que me estão prestigiando, tá? Um beijo para vocês A gente está aqui com uma Eu não sei se é mera semelhança Alguma coisa me diz O Homem de Sputnik Te diz alguma coisa, Carlos? Bom, é um filme maravilhoso É um roteiro maravilhoso O elenco está demais Assim, os achados Assim, geralmente os detalhes Geralmente eram feitos dois filmes da Atlântida por ano Geralmente o final do ano Era sempre aquele filme carnavalesco Que eles pegavam aquelas músicas da Rádio Nacional Que fizeram um maior sucesso na Rádio Nacional E tinha uns filmes que eram do meio do ano Como esse, o Homem de Sputnik Que se você ver Realmente faz críticas maravilhosas Sociais Assim, o elenco Assim, as deixas Os cacos As brincadeiras Os improvisos Enfim Eu tenho muito orgulho de ser neto do Oscarito Esse grande ator Esse grande artista É um artista completo É um artista que veio de circo Que proporcionou ao público brasileiro Bastante tempo Um sucesso maravilhoso Você vê que as bilheterias Os filmes eram muito bem feitos Assim, pra época, né? Apesar de ter a precariedade da época Mas você vê que os filmes eram muito bem feitos E era um maior sucesso A bilheteria Assim, eu tenho o maior orgulho de ser neto Brinco Eu digo que eu brinco de Oscarito Porque eu fiz algumas homenagens Eu sou ator Enfim, já trabalho com comédia há muito tempo E tal Então, sempre que possível Eu faço homenagem a ele Ou alguns espetáculos Alguma coisa em relação a ele Ou não Então, eu tô, inclusive, atrás De projetos Em relação a ele Que eu acho que o público Jovem O público que não conhece O Oscarito O ator Deveria conhecer E tal E não só o ator Mas a pessoa dele Uma pessoa generosa Uma pessoa que se dava bem Com todo Todo mundo que trabalhava com ele Então, eu tenho o maior orgulho De ser neto E fico aqui Uma responsabilidade muito grande De continuar Sabe Continuar a memória dele Continuar Fazendo projetos Ou filmes Exposição Assim Tudo Quando acontece alguma coisa A gente sempre tá A família inteira E a gente agradece muito As homenagens Agradece muito As iniciativas Que as pessoas têm Em relação a ele Um sucesso Elvis e Madonna E agora estamos nós De novo aqui Na mostra De tanta coisa O que que deu em você Pra fazer essa amostra Essa pesquisa Isso tudo que tá acontecendo Hoje aqui No Centro Cultural Caixa Econômica Na verdade É tentar entender Um pouquinho O cinema que a gente tá fazendo O país que a gente vive Inclusive Qual é o audiovisual Que a gente faz hoje Quando Com o próprio Elvis e Madonna Surgiu um pouco daí Ele foi chamado De neo-chanchada Foi chamado de bi-chanchada Primeira bi-chanchada Carinhosamente A primeira bi-chanchada Do cinema brasileiro Aí eu comecei A tentar entender Por que que era isso Por que que tava Se referindo ao E aí eu me lembrei Que quando eu era criancinha Eu via esses filmes todos Na televisão Não sou da época do cinema Que passavam no cinema Claro, não somos Logicamente Mas quando eu tinha Meus 8, 9 anos de idade Lá nos anos 70 Passava esses filmes todos Na Rede Globo É um horário nobre À tarde É um horário nobre pra gente Que era criança E aí Eu me divertia muito Vendo Oscarito Anquito Eu conheço esses filmes todos Já vi Não conheço Não sou um estudioso Mas sou um fã Eu falei Tá aí Na verdade Toda a questão do Elvis e Madonna Eu acho O filme O humor Que o filme tem Aquele humor De personagens Muito bem humorados Vem daí Eu falei Então é por aí Que eu tenho Eu quero entender Um pouquinho mais isso Aí resolvi propor A Caixa Econômica De fazer uma amostra A Caixa topou Fazer E estamos aqui Supervídeo Locadora Grande acervo De DVDs e Blu-rays Pedidos por telefone Com inscrição Entregas em domicílio Todos os dias Das 10h às 22h O melhor acervo do Rio Ipanema Eumaitá Pisconde de Pirajá 86 Telefones 2522 0153 2522 6893 Largo dos Leões 81 2266 4547 Supervídeo Locadora Aqui você é atendido Por quem gosta E entende de cinema Esse é meu rio Música